Chá, chá-lá-lá Chá, chá-lá-lá-lá Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins, perdi a cabeça Esqueça Raia, raia Oh, não Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins, perdi Minha cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Eu, 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 eu... Eu, eu, eu ... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... A próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Shun, shun, shun Shun, shun Shun Obrigado.